Eu sou o Márcio Júnior e esse aqui é o Projeto Inocente e vamos falar sobre esse filme nacional que chama Os Primeiros Soldados. Um filme muitíssimo bem construído, bem emocionante, que merece muito da nossa atenção. Vamos falar então sobre os simbolismos do filme, sobre as questões dos primeiros soldados, sobre o simbolismo do ano novo, o senso de comunidade do filme, as artes performáticas e a técnica do filme. O filme se constrói de um modo muitíssimo interessante e o início dele é basicamente o que vai propor a interpretação do restante do filme sem muito segredo. A gente vê aquele pseudo filme no iniciozinho do primeiro soldado, que a narração do suzano diz que o soldado ta perdido naquela selva, que aquela selva inclusive é antinatural porque ali os jovens morrem antes. Ele diz que os pioneiros sofrem de coragem e que se não é possível sobreviver como carne, o soldado então vai decidir sobreviver como terra. Depois o suzano ainda diz sobre um filme que ele viu, que ele se lembra desse filme, mas ele não lembra do filme onde teria heroísmo, salvação do herói, do soldado. Ele só lembra do momento em que o soldado se sacrificou, vomitou a própria carne, enfim. Esse primeiro momento ele vai ditar o tom, ele vai ditar os simbolismos do restante do filme. Quando o suzano ta ali com o sobrinho na praia, os sons da onda vão se transformar nos sons do trânsito. A natureza se transforma em congestionamento, nessa cidade. Então essa selva antinatural já foi apresentada, que é a cidade. A natureza se transforma na cidade, do mesmo modo como a selva se transformou na civilização em que os jovens vão morrer cedo, eles vão morrer antes, devido a questão dessa doença. Os primeiros sofrem de coragem. Por que? Porque nesse caso é um simbolo bastante amplo e extremamente importante. Primeiro eu diria que é o simbolo da Rose, que ela mesma diz que existe esse aspecto meio pioneiro, antecedente, que se a peste é gay, então a mãe dela é travesti. É também no sentido justamente de que as travestis estão expostas, sujeitas a um preconceito muito mais escancarados, mas elas seguem ali na linha de frente muitas vezes. Outro aspecto é de que os três lá na fazenda basicamente eles vão ser esses três primeiros soldados, eles vão ter a coragem de tentar enfrentar essa doença, de documentar tudo aquilo. Basicamente eles vão ser as cobaias, eles vão enfrentar os efeitos colaterais, documentar, anotar tudo pra posteridade. Então esse aspecto de anotar tudo, documentar tudo e isso permanecer como uma espécie de alerta e até mesmo de estudo real ali é o que se correlaciona ao momento em que o soldado decide que se ele não pode viver como carne, ele vai viver como terra. O viver como terra seria uma integração que extrapolaria o aspecto da vida em si, da carne que é mortal, que é falível, que pode ser doente. A terra representa esse aspecto de retorno ao ponto de onde se partiu, de pertencimento ao espaço onde se está. A documentação de tudo serviria também como um alerta à comunidade LGBTQIA+, a qual os três pertencem. Então a morte do Susano e dos demais, esse retorno à terra, ao pó, vai manter as suas memórias vivas a partir do conhecimento que eles produziram, de toda a documentação que eles produziram. Quando o Susano diz no começo do filme que ele se lembra do filme, mas ele não viu o heroísmo do final, apenas ele viu o sacrifício, o que fica claro é que no filme existia o heroísmo, a salvação, mas ele não viu isso. Ele viu então até a parte do sacrifício. Como ele é um representativo desse primeiro soldado, ele só vai enxergar em si mesmo esse sacrifício, a própria morte, mas ele não vai estar ali pra ver o heroísmo do ato desses três que estão ali. Eles estão ali, mas eles não vão poder ver isso. Quando o sobrinho do Susano vê esse filme lá no fim, ele vê o que os três documentaram, o namoradinho dele pergunta, mas por que você vê isso? Ele rebate no sentido de tipo, se eu não ve, quem vai ver? É a gente. A gente tá vendo essa luta, enxergando esse pioneirismo da coisa toda. Embora hoje existam sim inúmeros avanços medicinais, é muito importante ver como as coisas eram antes e como essa luta hoje parece até banalizada por muitos. Quando o Susano entrega na boate aquelas fotos da ferida dele, é como um panfleto de alerta da vida real que divide espaço com a diversão. Naquele momento descontraído, a realidade vem pesada, incisiva pra que nunca se esqueça como essa diversão, questão de curtir a vida, ser feliz, ser saudável, pode ser rompido por essa doença. Beleza, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do ano novo e sobre as performances dentro do filme? Mas antes deixa eu te dar um recado aqui, beleza? Sabe quando você quer ver, sei lá, alguma análise, alguma review sobre algum filme ou alguma série que não tem aqui no canal? Então, pensando nisso que eu vou ler O Clube Inocente. Por lá, você consegue ter acesso ao cronograma do canal, você tem outros benefícios, mas você também consegue decidir o que eu vou postar por aqui. Você consegue decidir sobre qual filme ou sobre qual série eu vou falar aqui no canal. Dá uma olhada no link que está na descrição, mas bora seguir com o nosso papo. Existe esse simbolismo muito presente, muito demarcado do ano novo, do fim do ano, que evoca justamente uma renovação. O fim de um ciclo, o começo de outro, um recomeço, uma renovação mesmo. O Susano quando ele se isola, ele vai com aquele mapa mundi, basicamente riscando onde o ano já acabou, porque é uma perspectiva que eu diria que é ambigua, o começo do ano, porque evoca o fim do ano também, obviamente. Eu sei que estou chovendo no molhado. Então esse recomeço pra ele é como uma ressignificação de uma resignação. Não de um novo início, mas de um fim. Desde o principio ele está choroso, lamentando, porque é como se ele soubesse do próprio destino. Apesar dos medicamentos, dos testes e tudo mais, a esperança não impede ele de ver o seu próprio fim. Então esse simbolismo do ano novo evoca esse aspecto muito ambíguo que mora dentro dele. Um possível recomeço com o tratamento e tudo mais, mas certamente um fim de um ciclo. Na verdade, o filme trabalha muito bem através de contraposições muito ambíguas. Eu acho que evocando justamente esse aspecto de esperança nesse possível tratamento que pode não dar em nada, e o sofrimento todo que eles vão ter ali que pode ser em vão. Existe uma demarcação bastante incisiva sobre se lembrar, sobre se esquecer. Quando o Susano perdeu a memória, ele diz que se esquecer foi uma benção e se lembrar foi um castigo, porque ele estaria novamente ciente dessa doença, dessa jornada dele. É um contraponto muito interessante com a própria questão de documentar tudo, que vai ser uma lembrança constante, que vai evitar justamente o apagamento dessa memória. Ao mesmo tempo, a Rose, numa fala fortíssima, incrível, muito bem atuada, por sinal, fala sobre a invenção da doença, como se fosse uma limpeza social. Mata viado, mata puta, mata drogado. Isso não é coincidência, ela fala. Ela diz que eles tentam nos matar desde que o mundo é mundo. E é um ponto interessante do roteiro, porque essa fragilidade, esse alvo faz a comunidade se unir, lutar, evocando essa dualidade entre fragilidade e força. Existe um senso performático no filme que me interessou muito. Eu não sei se foi trazido de um modo proposital, mas eu acho que representando a comunidade LGBTQIA+, se encaixa muito bem na teoria queer. O Susano, no momento, se envolve com um pano semi-transparente vermelho, ele ta performando a própria sexualidade. Existe a própria performance da Rose, que ela canta aquela música do Gonzaguinha, inclusive. Existe esse aspecto performático da sexualidade em que a feminilidade, o afeminado, vem como uma das rupturas dessas estruturas heteronormativas que vitimizam até mesmo depois da morte. A gente conhece a Rose com ela sendo chamada por um nome masculino. As pessoas não querem internar ela porque ela é travesti. Quando o Susano morre, existe toda uma problematica porque eles não sabem o que fazer com o corpo, então existe um estigma muito forte ainda da doença. A Rose diz que quando morrer ela vai ser tratada como indigente, pior, ela vai ser chamada pelo nome de homem, de antes. Então essa performance da sexualidade vem como um contraponto muito bom, muito importante, muito bem demarcado, até mesmo da resistencia dentro dessa estrutura. Existe um senso de comunidade dentro do filme que foi retratado de diversas formas. Primeiro que o filme traz bastante dessa questão de casa noturna, evoca essa cultura da noite como modo de construção de identidade, como modo de se aproximar a comunidade, tem a boate, tem as performances, tem até roast ali no ano novo, bem bacaninha. Daí também a gente tem obviamente os três se unindo pra ir na fazenda, pra viverem juntos, se apoiarem, basicamente conviverem, dividindo os medicamentos, as dores, as alegrias, eles se conectam através do comum entre eles, criando uma comunidade, vivenciando essa comunidade, no que o senso de comunidade LGBTQIA+, inclusive deveria ser, que é essa rede de apoio, rede de proteção, não de exclusão. Mas existe um outro ponto de comunidade que é o do namorado do Suzano, que envia os medicamentos, criando até mesmo uma rede de proteção que extrapola a proximidade em si. É uma rede que conecta a nível de sobrevivência. E que, infelizmente, tem fim quando o namorado do Suzano morre. Mas cê percebe como a morte do namorado evoca o sentimento de morte nos demais, é um link, trazendo então essa sensação de conexão extremamente presente e carnal ali dentro do filme. É um roteiro que tem uma proposta que eu diria ser mais poético, uma proposta mais poética, mais reflexiva, por isso ele traz diversos simbolismos, ele traz uma tristeza impregnada que o Suzano consegue muito bem transmitir, essa tristeza tá submersa, ela tá calada, mas ela ronda a cena, ela borbulha em diversos momentos. E é muito interessante como um roteiro traz certos elementos, de um jeito muito sutil, mas que faz a gente pensar, refletir sobre a nossa realidade. Tipo quando a Rose some, apesar dos cartazes, das pessoas ficarem preocupados com ela, aquilo é como se fosse comum. Silenciosamente aceito que alguém fez algo com ela justamente pra ela ser travesti. E é comum, é diário, é cotidiano, não deveria ser. Então existe uma resignação a respeito disso. E referente a isso, também tem a história do Humberto com a mãe. Quando aquele namoradinho dele liga, preocupado com o sumiço dele, e aí ele acaba ligando pra mãe do Humberto, o discurso da mãe dele lá no telefone é muito rápido, mas é muito triste pra muita gente. Por quê? Porque muita gente ouve aquilo dentro de casa, ouve aquelas exatas mesmas palavras dentro de casa. Então o filme evoca diversos aspectos também da arte pra se compor, tem aquele filmezinho no inicio, tem a performance da Rose, que inclusive aquela música do Gonzaguinha dialoga muito com essa questão dos primeiros soldados, porque fala que guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis, então essa música vai compondo o roteiro também. Além disso, o filme parece se aproveitar um pouquinho da técnica de video arte com aquela performance do Susano, aparentemente, apresenta esse pseudo documentário no fim do filme com as filmagens do Humberto também. Então é como se essa realidade apresentada sempre estivesse de algum modo intermediada, pelo menos de algum modo meio artístico, sempre performatizada. Quando o Susano recebe aquele ex-namoradinho dele que leva o mapa mundi, a gente vê dois quadros, um dos soldados que eu acho que são romanos, outros da cidade mesmo, aproximando esses dois aspectos, o aspecto local e o aspecto do soldado. As atuações do filme foram muito boas, muito bem dirigidas, bastante bem demarcadas pela direção mesmo. Quanto ao Susano, você podia perceber essa tristeza impregnada, a densidade que havia algo por detrás que evocava esse drama da história. Os enquadramentos geniais, geralmente, em um personagem só no início, permitia esse aprofundamento da dimensão desse personagem, essa dramaticidade se tornava ainda mais pontual. Quanto a ele, só naquela hora da tosse na boate, a coisa toda se tornou muito teatral. Com certeza foi pra demarcar que ele tava muito ruim naquele momento, talvez até pra contrapor com um momento de divertimento ao redor, mas me soou muito artificial, muito pouco fluido. A atuação da Renata Carvalho é uma atuação que presto muita atenção desde vento seco. Ela é uma excelente atriz, muito boa, ela consegue transmitir o cotidiano. Eu sempre presto muita atenção nisso, porque geralmente quando o ator vai interpretar o cotidiano, é que mostra a artificialidade. Ela não, ela consegue levar isso muito na boa e os momentos de dramaticidade maior, ela consegue mandar muito bem. Eu fiquei arrepiado, emocionado real com aquele monologo dela lá no final, quase no fim. A gente finaliza o nosso papo por aqui, beleza? Se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhada a nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá. Aproveita pra se inscrever por aqui se você não é inscrito e ativar o sininho também, daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais!